Paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar Pássaros a cantar, rios a correr, vem, vem Jesus, vem motivos pra viver Pássaros a cantar, rios a correr, vem, vem Jesus, vem motivos pra viver Glória a Jesus, vamos com a nossa primeira e o mundo de eternidade a eternidade Então, comemoração dos aniversariantes do primeiro semestre do ano Esta é a décima segunda vez que nós nos encontramos em momentos como esse Na vida dessa que fazemos Os obreiros, por favor, falam assim É um grupo muito bonito, são aproximadamente 60 Este período, infelizmente, não viemos 60, nós somos por 36 Graças a Deus, aqui está, queridos, nós queremos dar as boas vidas esperanças Com a força, dedicando dois preciosos dias, dando ministrando aulas Na vida dessa escola Meus irmãos, hoje à noite também, essa nossa encontro aqui é cheio de bênçãos do Senhor Deus Nós queremos dizer que toda esta recepção foi preparada pelos alunos da escola Eles mesmo contribuíram com o seu alimentação Pra oferecer aos obreiros e a eles próprios Lamentamos que muitas pessoas que são cristãos, carrancudos São até extremistas demais Acham que nós não temos direito sequer de nos encontrarmos assim Pra cantar juntos, nos ver fora de trabalho E muitos não estão aqui Tanto dos alunos do curso normal como dos obreiros Às vezes a gente fica tão preso no nosso trabalho Sem oferecer nenhum ambiente nem pra nossa família Nem pra nos ver fora de trabalho, pra conversar É uma opção de Deus, é sadio Pra que a gente faça dos nossos trabalhos Os participantes desta reunião Estamos cantando aqui Não queremos confusão Estamos cantando aqui Não queremos confusão O pastor Samuel Está muito Caxias O pastor Samuel Está muito Caxias Agora ele só vive na diretoria Agora ele só vive na diretoria Se precisa de socorro na prova do APB Se precisa de socorro na prova do APB Não conte com seu apoio Ele finge não saber ler E achamos que vai pegar Agora está na moda E achamos que vai pegar É a risada do Evita Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.